Mais de cinco meses após o incêndio de grandes proporções que devorou o Museu Nacional no Rio de Janeiro, os profissionais envolvidos no resgate das obras estão confiantes que será possível recuperar parte das coleções da instituição. Com 200 anos de história, o museu mais antigo do Brasil, que abrigava 20 milhões de peças de diferentes períodos históricos, foi tomado pelas chamas no dia 2 de setembro do ano passado, acabando com registros da história do Brasil e com um dos maiores acervos da América Latina. Nesta terça-feira, as portas do museu foram abertas para que a imprensa pudesse ver de perto as obras de recuperação. As fatalidades causadas pelo incêndio são incontáveis. No edifício, há muitos escombros, vigas retorcidas pelas chamas, paredes derrubadas e peças que estão sendo recuperadas e restauradas pouco a pouco. O visual não anima, mas funcionários do museu destacam que já não predomina o clima de tristeza, e sim de alegria, já que perceberam que é possível recuperar mais peças do que se imaginava. Porém, os paleontólogos destacaram se tratar de um processo muito lento, já que o material está danificado e sensível. Há peças que ainda não puderam ser retiradas do museu para restauração devido a seu estado atual e precisam ser tratadas onde estão. Cerca de 80 pessoas, entre elas funcionários do museu, participam das operações de recuperação e restauração.